A parte do Senhor a todos, bom dia, estamos iniciando o café da manhã com Deus. Hoje, 3 de dezembro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. E a palavra diz, não temos confiança alguma na carne. Amém e graças a Deus. Plano perfeito de Deus. Uau! Este é o grande tema do Devocional nesta manhã. Você está lidando com muita pressão? Há tantas espalhadas por aí. A pressão dos pais para conseguir notas melhores, para conseguir uma bolsa, para entrar na melhor universidade. Pressão do seu trabalho, de meio período na loja de sorvete, pedindo para você chegar mais cedo, servir mais depressa, sorrir mais. Pressão do condutor da banda para manter aqueles saxofonistas barulhentos na linha. Pressão de um grupo de amigos para falar e se vestir do jeito certo. Pressão de outro grupo para trabalhar menos e passear mais. E ainda há a pressão que você coloca em si mesmo. Você quer ser o melhor. Sim, é difícil deixar todo mundo feliz. Mas é tudo parte do plano. Você só precisa ser perfeito. É o que Deus espera de você. Certo? Na verdade, Deus tem uma ideia melhor. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Nós não fazemos nada. Nadinha. Ao contrário da medalha de mérito dos escoteiros, a salvação da alma não pode ser merecida. Mas é um dom. Nossos méritos não têm mérito nenhum. A obra de Deus é que merece todo o mérito. Mais uma coisa, meu irmão, minha irmã. Há um grande problema em se buscar a perfeição. Nunca chegaremos lá. Bom, talvez. Estressado? Com certeza. Mas perfeito, isso é um assunto para Deus. A salvação é algo que não se consegue. Mas confesse seus pecados e creia. É o plano perfeito de Deus. Aleluia. Espírito Santo. Toque os nossos corações para que, ainda que haja algo encoberto em nossos corações, que seja revelado nesta manhã. Não queremos viver de aparência, de engano, de mentira, de soberba, de arrogância. Mas, para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Jesus. A brilhante estrela do amanhecer. A rosa de Charon. O princípio e o fim. Santo, santo, santo é o Senhor. Ungido de glórias. Tu, creio, Senhor, que vais revelar a verdade que está oculta nas pessoas, para que possamos confiar na carreira proposta para as nossas vidas. Hoje, teremos um grande impacto espiritual. Assim, eu profetizo em nome de Jesus. Obrigado pelo amanhecer, pelo milagre da vida, pelo respirar, pelas suas infinitas misericórdias para conosco, o seu agir sobrenatural. Obrigado, Jesus. Obrigado pela provisão pré-estabelecida do maná diário. A proteção diária de nossas vidas, famílias, filhos e filhas, e todos os nossos parentes queridos. Obrigado por ouvir as nossas orações matinais, a favor de todos os trabalhadores, de todos os patrões, empresários, microempreendedores, autônomos. Obrigado por ouvir as nossas súplicas diante daqueles que estão passando pelo momento trágico da vida, lutando contra as enfermidades, doenças, câncer, AIDS, vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem hemodiáris. Jesus, a brilhante estrela do amanhecer, a rosa de Charon, o princípio e o fim, o Senhor Jesus. Salve os pequeninos acometidos pelas enfermidades da vida. Que seja feita a sua vontade, não a nossa, mas pedimos publicamente para que o Senhor opere milagres. Nesta criança que está com âme, sim, pai, com câncer, entre outras enfermidades, as crianças estão sofrendo nas UTIs da vida. O Senhor Jesus, capacite os pais e as mães com as crianças que são autistas, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Ampare esta mulher, meu pai, esta criança, as crianças que são abusadas sexualmente. Todos os dias sobe sempre algo correlacionado a isso, no que diz respeito a notícias, meu pai. O Senhor Jesus, pais envolvidos nestas atrocidades com os filhos, de um modo geral, esta mídia corrupta, ela encobre muitas coisas quando se envolve altos escalões, pessoas personificadas diante de uma sociedade hipócrita. Mas a palavra diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim nós acabamos sabendo de toda a verdade oculta neste mundo podre e hostil. Oramos por todos aqueles que estão agora nos hospitais, clamando pela recuperação da saúde. Orando a favor daqueles que estão ali nos hospitais de campanhas destinados ao coronavírus. Estamos orando, meu pai, para que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Oramos, pai, para que o Senhor guarde todos os anciãos que estão abandonados nos asilos, pequeninos nos abrigos, moradores de ruas, encarcerados, para que seja feita a justiça, não a do homem, mas sim a sua. Para aqueles que confessaram o seu pecado, que tenham o seu perdão genuíno e uma segunda chance. Quem somos nós para julgar? Somos pecadores errantes, estamos aqui também pedindo a remissão dos nossos pecados, para redimir os nossos pecados. Jesus, obrigado por esta linda quinta-feira. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nesta manhã, portas de emprego sejam abertas. Que haja restauração do relacionamento. Que haja perdão na concessão do amor. Que abençoe esta família que vem em pé de guerra. Para que a sua vontade seja revelada hoje, meu pai. Estamos aqui clamando por isso. Estamos jubilando porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. em nome de Jesus, peço o Espírito Santo, pedimos o Espírito Santo que aqueça os nossos corações, para que nesta manhã possamos sentir a sua presença. Toda honra e toda glória seja dada a ti, meu pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Amém.